Os condutores das categorias C, D e E, que estão com a CNH vencida entre março e junho e não tiverem realizado o exame toxicológico periódico, serão penalizados com multa gravíssima no valor de R$ 1.467,35 e suspensão do direito de dirigir por três meses. A nova legislação define que o exame toxicológico para categorias C, D e E devem ser realizados a cada dois anos e seis meses. A data para a realização do exame toxicológico foi publicada no Diário Oficial da União.